O que você convidou? Mas a minha parte é dizer, tem uma novidade Os caras vão lançar novos convidados Todo dia tem novos convidados Vai ter quadros novos E o que mais vai ter de novidade? A escolinha do professor Pausudo também Roubaram o Kid Bengala Nós contratamos o Kid Bengala Roubou o Kid Bengala Foi só um frila Ele fez um frila pra gente A escolinha do professor Pausudo Ele é o professor Pausudo Ele tem o bordão dele Que é o caralho Então tem vários alunos lá Fino, fino Tem o Murilo Couto na escolinha E continua naquele horário De segunda a sexta Naquele horário que depois Deus sabe É só terça-feira começa um pouco mais tarde Terça e sexta depois do filme Depois do Scooby-Doo Na quarta-feira começa mais cedo Eles que na próxima segunda-feira vão estar de volta ao Batente Que beleza, hein? Os caras estão em dezembro, janeiro, fevereiro e março Quatro meses de férias E no dia 6 de março Que é próxima segunda-feira No SBT De volta o De Noite E na segunda-feira você vai precisar daquela audiência bonita Mesmo porque teremos a presença de Wolverine E Chiquinho Scarpa, né? Ah, o Chiquinho Scarpa vai estar lá também Chiquinho Scarpa? Vai estar fazendo a nossa abertura É o único cara o quê? E você conseguiu entrevistar o Rujem Foi um dos poucos programas do Brasil que contribuiu Parabéns desde já Valeu, obrigado, cara Valeu, Senna Desde já Desde já meus agradecimentos Ele tá dizendo que nós somos o único programa da TV Que entrevistou o Hulk e Jackman Ah, o Hulk e Jackman Obrigado, Senna Eu achei que ele tava falando do Chiquinho Não, o Hulk e Jackman Eu achei que era o Chiquinho também Mas o Hulk e Jackman não é todo mundo que conseguiu Mas inclusive é... É... Eu achava que ia ser um ano bem mais difícil do que foi De fato Mas a gente terminou o ano passado Com a maior audiência Desde que a gente estreou Nossa audiência subiu Ano passado Janeiro desse ano Foi a maior audiência De janeiro Desde que a gente Começou na Band E teve uma pesquisa no fim do ano No... Band não, animal SBT Não, idiota Somando a Band O janeiro desse ano Foi a maior audiência que a gente ainda teve na história Desde que a gente iniciou o programa Somando o Band A gente perdeu o ouvido com a diabetes E agora? Desculpa É que tem muito se empregado Falta de oxigênio no cérebro Pode ser fofoca lá da Rádio Piano Juliana Quando você entrou no programa É... É um concurso, né? Foi Você achava que você tinha a chance? Porque assim, sei lá Quando tem algum concurso no pânico Se eu não tivesse no pânico É tudo mentira Eu penso assim Ah, não sou gostosa Se eu fosse uma telespectadora Jamais eu não vou me inscrever Você é assim Obrigada por essa Jamais Quero mandar um abraço para a Thelma Ele que é minha locutora Minha amiga Você está indo do que? Você conhece a Thelma? Conheço Lá da Rádio do Mickey É isso aí Abraço, Thelma Na Rádio Disney A Thelma era a locutora do estádio do Palmeiras Ela era repórter Ela é muito cafona Você sabe quem dirige a Rádio Disney O Pateto O tema Qual é o tema? Fofoca 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 Puta, a Paulinha é chata Leva ela para o teu programa Como ela é insuportável, não? É o seguinte Você monopolizou o bloco Eu estava na licença Imagina ela ter o DR com o marido Pô, Diguinho Tem educação, cara Eu estava ali querendo Educação Tem 12 aqui Por que só ela fala? Você tem que ter educação, cara Você está na casa do Ela que te convidou para estar aqui Não, você está errada É, não vem mais Ela te convidou, cara Você não está respeitando a mesa Corta o microfone dele Boa, Diguinho Eu estava ali quietinho O Emílio que me chamou O Danilo, viu? Aliás, obrigada por você ter elogiado Então, chamou para fazer uma pergunta E você já está na terceira É, para, Paulinha Chega Você não notou Muitas pessoas aqui Você não notou que você está sendo mala? Vai para o bingo Fica quieta Volta para o teu tempo Vai jogar bote Eu queria saber se você não acha Que ele usa isso Para chegar no seu auge Porque ele está um pouco inferior E aí, entendeu? Um pouco? Sim Eu não estou falando com você Estou perguntando para o Danilo Alô Oi Opa Eu também nem quero vir Para ficar do teu lado Eu prefiro beber churume De canhão do lixo Ricardo Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo para o Ricardo É verdade mesmo Graças a Deus Isso é rádio O pessoal que está ouvindo Não viu isso Graças a Deus Ele está passando pela NEC Deixa a Paulinha falar Eu quero mandar um beijo Para o Ricardo Do The Noite Ricardo Da próxima vez Manda o Murilo Manda o Léo Lins Você não vê que a gente está enrolando Para você desistir da pergunta? Ninguém aguenta mais falar de Rafinha Basto Onde o cara vai? O Rafinha falou mal de você Meu Pau no ser dele Se ele falou É que ele quer De novo A cara que te amou Desculpa por ele Não, junto bem Eu não acho que ele fatura Em cima do meu nome É o contrário A entrevista é com ele Ele falou mal de mim E meu nome que apareceu Eu que estou faturando Em cima do nome dele Então está bom Vamos faturando Está todo mundo aparecendo Olha a financeira Depois dessa, diguem Eu vou me retirar Uma puta pergunta longa Para uma resposta merda Está aqui Danilo Gentili Juliana e o Diguinho Coruja Que voltarão ao vivo Obrigado Com o The Noite A nova temporada do The Noite É segunda-feira agora Dia 6 de março No SB Toca Depois do programa Da Patrícia Abravanel Que os caras se vestem lá Né Sena? Um programa bem baitola É um programa que É um programa baitola É um programa de realização De sonhos É isso aí Então em segunda-feira Teremos Programa do que? Ele dá sonho Dos pessoas que gostam de imitar Hã? Ele dá sonho Ele dá sonho Das pessoas que gostam Hã? Tem as pessoas que gostam De imitar Eu falei que imita idos Que as vezes a pessoa Quer sonhar Quer ser uma cantora Estrangeira Você quer ser uma cantora Sena? Ele quer ser a Madonna Você quer ser a Madonna? 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 Quer ser a Madonna pra pegar o Hug Jack Madonna brasileira O bolso eu tudo sai Vai Paulinha aí Vai Paulinha Tem pergunta aí? Qual é o tema? Qual é o tema? Eu voltei porque Eu fui chorar E aí voltei O que é isso aí? Catupirim É o nosso cheiro Toma Herbalife Herbalife Ela não emagrece Herbalife Cheio da coxinha E outra pergunta Nesse meio tempo Que rolou essa discussão Aqui com o Huginho Que não vem mais Marcelo Menci O Jimmy ligou Mentira Não ligou Mas um beijo Marcelo Ela é amiguinha de todos Ela é amiga É falsa Parece a mina do Terce Insana E aí eu queria saber Se você sente falta dele Ou se ele não faz a menor falta No seu programa Eu acho que você podia trocar Na verdade Opa Eu já constrangi muito convidado no programa E ele falta muito É por isso que você tá caindo fora Falta muito Não tem a mina de educação Não tomar banho Falta muito O outro que eu entrei no lugar Ficava assim com o negócio embaixo da mesa Danilo O que que você tá fazendo? Ah, crochê Eu vi umas 70 vezes essa piada Inteligentíssimo Vai que maldade Muito bom Você fala muita bobagem Puta pergunta inconveniente Se você quer saber Toda vez que eu fui no Agora é Tarde O cara me tratou bem Tá Agora você quer arrumar uma briga Você quer acender uma faísca Vá pro inferno É isso que ela quer Ela é de escórdia O Dieguinho comeu o Pedro de Lara Ele engoliu o Pedro de Lara Ela quer tacar fogo Aqui ó Mas responde aí Danilo Você tem saudade dele É, o Danilo não respondeu Tem saudade Não tem saudade Claro, Gomes Esse é um cara legal Meu amigo Claro que tem saudade É, eles inclusive tomam café toda semana Saudade Saudade é uma palavra muito bólica Ó, vou fazer o seguinte Esse pessoal da internet aqui ó Tem muita gente assistindo Tem muita gente assistindo Tem muita gente assistindo Eu não gosto Não gosto dessas pessoas Desligue imediatamente Cabide Desligue imediatamente Isso aí Emílio Não vou dar mole pra vocês não Seus merda É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado Eu de cabeção No show, no show O show é isso É um dia que eu não tava bem também Que eu tomei uns remédios Eu nem lembro o que eu fiz Deixa pra lá Boa, Diguinho Boa Muito bem Perguntas? Perguntas? Eu quero saber da dublagem que você fez, irmão Ah, do Bugigang no Espaço É uma animação brasileira Tá em cartaz Entrou em cartaz agora no último final de semana E o que é fazer dublagem? Ganha dinheiro? É um negócio que ele fala em cima do desenho Você não ganha? Uma coisa que tem o desenho Isso, você mexe a boca Você dá um texto Que o cara escreve É isso aí Aí você faz por quê? Porque gosta? Porque é o dinheiro? Porque é arte? Não, porque o dinheiro não tem Mas é porque eu gosto Eu acho legal Eu recebi o convite e eu gostei Ele fez aquele urso Paddington Ele ficou uma semana se comportando como urso É o meu processo Ele acha que é o urso É o meu processo Era só tirar a foto sua, né, Diguinho? Claro Aliás Vai ser a baleia Vai ser a baleia Vai ser o filme dele Aliás, meu Deixa eu contar uma coisa séria Tem um desenho que chama Pocoyo E minha filha é fã do Pocoyo E tem um elefante rosa Chama ela É L L Aí ela fala Papai, vamos brincar de Pocoyo Vamos Aí ela falou Eu sou a Lula E você é a L E a L é elefante Mas por que será, né, cara? Por que será? É o que é isso mal Natural Ô, Diguinho Você é um radialista que a gente respeita Ele brinca de fazendinha com a filha dele E pede pra filha dele ordenhar ele Pra ele pegar de quatro aqui A filha pega as tetas dele Ele ordenhando Pra tirar leitinho da vaca Não, para que isso é brincadeira Sem brincadeira Nas férias Eu contei Vou falar isso no programa Quando voltar Mas já vou antecipar no pânico O Danilo de madrugada Me chamou 94 vezes Tá brincando Não, peraí Tá brincando Tá brincando E ele Ele não transa Não tem mulher Porque ele me chama assim Eu tava brincando Vem aqui em casa Brincando 70 vezes Vem aqui em casa Vamos lá Bater uma Bater uma Aquele cheirão de pica no ar Toda vez você me manda isso E quando eu vou lá E aí O Danilo é meio esquisito Ele é Eu mando Eu mando Porque assim A gente tem uma piada eterna A gente tem uma piada eterna Eu já passou a minha fase Mas aquela fase Era nos 80 Nova York Você não pegou A época 80, 90 Do rádio Era uma transa A cada dia Uma transa louca É Você já Na carência Na balada 4 da manhã Gordinho Aí chegou uma bicha Fuminante É só por cima Porque o rádio Te proporcionava Muitas mulheres Mas eu parei Que eu já tava Querendo experimentar Outra coisa Tava quase girando Diguinho Diguinho O Evandro é o lixo O lance O lance de fazer com as mulheres Não é papai e mamãe É mamãe e papai Brinca de pula-pulho Tem que ver quem chupa os peitos de quem Mas só o peito Não quer dizer nada, gente Peito é carinho Você sabe Ah, já chuparam sua peita Foi da baixa Que moço Bom, eu chupo seus peitos Você chupa os meus, gata Mas quando você é idiota Eu sempre transo de top Até o umbigo Não tem problema Ela transo de top É maravilhoso Tadinho Até o umbigo não tem problema Tadinho